. 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 É bom compartilhar roupinha com as mãos comigo, né? Tem corpo parecido aí, mas gostoso. Eu amei esse conceito da pessoa chegar e dizer assim, tá linda com a minha roupa? Eu faço assim. Gente, eu... Amiga, pelo amor de Deus, se eu compartilhei, porque eu decidi não compartilhar. Falou alto pra todo mundo ouvir. É pra todo mundo ver que ela tá linda mesmo. Sem que ir menor pressa. Não, tá lindo. É porque eu não consigo falar baixo. Eu ia falar assim, eu ia te levantar e falar, amiga, ficou linda. Não, porque eu decidi todo mundo... Aí todo mundo viu que ela tá linda, maravilhosa. Todo mundo tá acompanhando. Todo mundo tá acompanhando, ela não tá linda. Ela não tá linda, ela tá linda. Quem escolheu esse top pra ela? E é por isso que você vai dar de presente, que é no amor. Ah, tá bem sentadinha. Olha. Gente, você já se conhecia antes da casa? Nunca se viu. Gente. Eu não sei quem é que tem mais sorte dos dois aqui. Ah, eu tô achando que o Will tá com mais sorte, que ela é uma delícia. Ela é linda. É. Mas ela é diferente. Tá aprovado? Galá. Galá. Galá, Galá, Galá. Galá, Galá, Galá. Galá, Galá. Galá, Galá, Galá. Galá, Galá, Galá. Galá, Galá. Eu sou muito travada. Eu juro por Deus. Quem fala é ela, gente. Eu sou tímida, só quero que eu sou exagerada, pra esconder minha timidez fingir que eu não sou tímida. É, isso aí eu acredito, porque eu acho que você... Eu juro por Deus, eu sou muito travada. Tem coisa assim que eu falo, mas eu falo, assim, esperando uma aprovação, porque eu sou tímida. Aila. Quando você foi lá praquela casa de vidro lá do Big Brother, o que é que mudou, assim, psicologicamente na sua cabeça? Ah, muita coisa. Porque você não era conhecida, né? Não. Mudou muita coisa, porque eu sei... Como é que você foi parar lá? Eu fui parar com inscrição. Eu me inscrevi durante dois anos seguidos O primeiro eu quase entrei E aí o segundo eu dei de cara com a trave, né? Que foi a casa de vidro, de cara com vidro, na verdade Mas foi a inscrição, foi a inscrição Foi o exame Tá, mas o que é que mandou? Mas o que é que mudou psicologicamente? Você sofreu muito e depois saiu Eu sofri muito Porque do nada a pessoa é desconhecida Do nada lidando com um monte de reita, né? E do nada a odiada por muita gente É a pior coisa do mundo Pra mim o que foi mais difícil Não foi nem a questão de eu ser atacada Porque é uma coisa que você meio que assim Como foi muito pessoalmente Não foi só na internet Pessoalmente é muito mais legal Pessoalmente? Foi pessoalmente Eu tava num vidro Eu tava num vidro Com pessoas me xingando Eu não podia nem revidar Então eu ficava lá no vidro Com pessoas me xingando Pegando cartaz Falando várias coisas de mim E aí você foi entristecendo por dentro? Fiquei Foi a única vez que eu realmente Tipo, queria desistir de tudo Eu fui cancelada totalmente Porque tiraram o tweet meu de contexto Que eu tava chamando o amigo meu de amigo meu branco Por causa da Ilha da Macacada Que todo mundo chamava de macaca Tiraram no contexto Eu fui desse grupo da Ilha da Baruda Tu foi desse grupo Então tu sabe como era Você foi o que? Era o grupo Ilha da Macacada Onde rolava só o meme pesado no Facebook Exato Então você chamava de macaca e de macaca Olha Então existia um grupo No Orkut Facebook Chamado Ilha da Macacada Só com meme pesado Uma maneira de resenha E todo mundo chamava um outro de macacada Muito interessante E meu amigo Pera aí Você tem noção Tipo assim Do quanto é Porque assim Se o Christian Que é preto Tá validando essa brincadeira lá De grupo De Facebook Pra você Isso é muito importante Porque Só mostra o quanto você foi maltratada E julgada Sim E as pessoas Elas fazem isso assim De uma maneira muito severa E nem pesquisam Por trás É muito legal Acho que Se Deus te trouxe aqui Era pra justamente Pro Christian validar É Era isso mesmo Entendeu E aí Acharam você de racista De um monte de coisa Só que o mais peor De tudo Não foi me atacar Foi atacar Amigas minhas Falando que elas eram Minhas escravas Foi atacar Os meus pais Falando que Meu pai que tem câncer Ele na verdade Não tinha câncer Porque eu tava querendo me promover E que na verdade Se ele tivesse câncer Era pra ele morrer Esse tipo de Você vê É Cara É pesado Por isso que eu sempre falo Todo mundo Pra as pessoas pensarem bem Quando elas decidem Ir pra esse negócio De tanta gente falando Porque assim Eu Se a pessoa tem A aptidão Pra comunicação Se joga Porque essas coisas Vão acontecer E não somente isso Eu acho que assim Quando você vai participar De um reality show De qualquer coisa do tipo Você tem que pensar muito bem Se você vai aguentar O rojão Porque hoje em dia Mesmo se não tivesse sido Esse caso Se tivesse sido Qualquer caso Existente Na face da terra Você tem que aguentar O cancelamento E isso é muito triste Você fala assim muito Desde a época da escola Desde pequenininha Não Eu encontrei muito bullying Na época da escola Aquela tira Eu encontrei muito bullying Na época da escola Porque eu era muito quietinha Na verdade Você tem irmãos? Eu tenho dois irmãos De parte do pai Qual é o seu signo? Sou gemeliana Ah, então a gente Então a gente abre Então a gente abre Então a gente abre Então a gente abre MacDovey também As meninas Não é MacDovey Tem gente que não liga Para o cancelamento de signo Eu também não ligava Mas comecei a olhar Um pouco mais Porque eu estudo isso Não é sobre religião É gente que nasce No mesmo mês Que tem característica parecida É isso, cara Mas eu não sinto Que você é uma pessoa ruim Não Pelo contrário Eu acho que Eu percebi isso mesmo Acho que esse monte De palavras vindo assim Parecendo uma metralhadora É mais para esconder Alguma coisa aí E pode falar uma coisa? Não Pode ser não Pode falar Eu queria te agradecer muito Pela oportunidade que você me deu Porque é uma oportunidade Que ninguém me deu Ah, velho Mas olha Mas eu acho que é sobre isso Quando a gente mistura Né? Esse monte de gente Ninguém parecido com ninguém E na internet As pessoas tem uma coisa Que é muito bizarra Elas querem ser aquilo Que elas assistem Que é um em um milhão Sim Né? Elas assistem Aprefeição Elas assistem uma série Da Netflix De atores E blá 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 Elas acreditam Que elas são aquilo E eu convivo Graças a Deus Hoje eu recebo convite Para tudo que é importante Nesse país E fora dele Inclusive Semana que vem Eu estava lá No evento da Forbes Em Nova York Que é o terceiro ano Peraí Não, não Para vocês entenderem Na qual eu fui capa Sabe? Então Todos esses sonhos Assim Que a gente teve que ver Graças a Deus Eu consegui realizar mais Mas o lugar que eu mais me realizo De verdade Acredite Assim Mesmo cansado É lidando com as pessoas E com as diferenças dela Porque isso aqui Para quem está de fora Imagina que é um bando de doido Fazendo graça E não é Não é É muito assim É a gente desconstruindo Porque todo mundo quer ser Aquilo que eles veem Só que eles precisam entender Que aquilo é fake Aquilo é produzido Aí fica um bando de babaca A gente mora num país De 200 milhões de pessoas Que é um dos maiores países do mundo Que ninguém é igual a ninguém E eles querem ser Eles querem padronizar E eles fingem que se importam Quando na verdade É um bando de gente frustrada Que está lá só para destruir os outros E quando a gente vem se divertindo E quando eles veem pessoas Que eram para ser Empregadas deles Sorrindo, se divertindo Tendo os melhores shows Os melhores oportunidades Ganhando dinheiro Seguidor Eles começam a achar Que a gente é os doidos Só que na verdade Literalmente hoje A gente é as pessoas sãs Porque a gente está vivendo Sendo feliz Né Então isso aqui Vai muito além Sabe Então É uma questão de oportunidade mesmo Para pessoas O que foi Maxwell Você não é bonito Chorando não Maxwell Amigos Ainda tem que luta Oxe Foi incrível Isso que o Carlinhos falou Gente Eu acho muito importante Sabe Falar sobre esses assuntos Ainda mais assim A gente tem um poder tão grande Né Nas nossas mãos Na internet Então Cara Carlinhos Esse projeto Que você criou Que você está criando Está sendo muito incrível Revolucionária Acho que para todo mundo Que participa Para todo mundo Que está aqui Então é isso É se jogar E ser feliz Eu te dou meu top Eu te dou um top Eu te dou um top Eu sou babaquice Eu nunca parei Eu nunca parei De fazer nada Porque estavam falando mal Muito forte Fudido Fudido Que não Sabe Ninguém Ninguém dá o que não tem Então o que eu quero dizer Com isso aí Às vezes a pessoa Está escrevendo O que ela tem Para você A pessoa Ela projeta A sociedade Ela não tem nada De bom Para oferecer Então ela joga Isso em você Mas eu acho que é pior Quem recebe O que não é nosso Por exemplo assim Eu hoje De verdade assim Sei lá Eu não recebo nada Que não é meu Acho que vocês Convenem comigo Vocês percebem isso Se não é meu Se não é meu Tipo assim Nem palavra eu recebo Eu dou as costas Eu vou embora Isso não é porque Eu tenho dinheiro Hoje não Porque eu sempre fui assim Pobre Porque você se preserva Você se reserva A gente leva muito a sério A opinião de gente Que nem estava lá Quando você chorou Pela primeira vez É cara Você vai morrer sozinha Vai nascer sozinha Você nasceu de um orgasmo Vai gozar Eu preciso Três anos tem Carlinhos Três anos tem Três anos Três anos sem transar Gente aqui é o lugar Não acredito que seja Contração nem nada Estou no quarto de Christian Onde ele também Perdeu um amigo dele Por caixões Minhas caixões Não são as caixões Porque as pessoas Levam De tudo Eu falei que eu sou bipolar Falei da caixão depressiva Não muda da noite pro dia O tempo é de Deus Não é o nosso Mas eu busco sempre Fazer o melhor com que eu tenho Mesmo a maioria das vezes Não conseguir me controlar Eu tinha três opções Eu estou numa depressão Eu estou na crise bipolar Estou na crise depressiva Maníaca Bipolar Então às vezes eu me bato Essa questão toda Eu tinha a opção De eu me tratar em casa Ou na clínica psiquiátrica Que eu já fui internada Que eu falei isso pra você De uma forma mais alegre Da outra vez Ou então aproveitar a oportunidade De estar aqui com você Com vocês na realidade Que é o que eu venho falando Pra todo mundo Que aqui é um lugar de cura Ok E eu estou falando isso pra você Que eu sei que você está percebendo O meu olhar é muito diferente Pra você falar isso pra Lucas Só que por medo de perder a oportunidade Eu meio que venho me esforçando Isso é o máximo Que eu estou conseguindo dar Mas eu quero dizer a vocês Que é uma opção Muitas vezes Eu estou muito cansada Tá gente De estar toda hora Aparecendo aqui Tivemos histórias de Carlinhos Com coisa pra chorar Pra isso ou com aquilo Eu estou medicada Mas de vez em quando Bate a crise Eu pedi socorro também A Rafael E eu estou podendo fazer Não fiz ainda A consulta online Enfim Mas A gente tem a opção Ou querendo ou não Independente do desejo A gente tem a opção De fazer ou não fazer Por mais que eu sinta a vontade Muitas vezes De tirar Como foi o caso Eu tenho a opção De não fazer Ou então gritar Por socorro Então pedir ajuda Como eu pedi ajudar Muitas pessoas que estão aqui Que Leandrinha foi uma Várias pessoas Perla também foi outra Alemão Cadê muita gente aqui Edu Então assim Várias vezes Eu disse eu não estou bem Chapado Tem vários nomes E eu digo eu não estou bem Eu não quero perder a oportunidade Eu estou muito apático E quando eu não estou apático Eu estou angustiada Eu me bato Eu já tentei Não pra dizer Ó gente Eu estou tentando Eu estou aqui Eu acredito que Deus me entregou isso Eu sou menina muito cheia de vida De sonhos E eu tenho questões Muito pesadas Que eu não gostaria de trazer Mas eu tenho E eu sei que as pessoas também tem Então se Deus me entregando isso Eu creio Eu acredito que ele queira Que eu faça uma coisa boa Com isso Então eu estou fazendo o melhor que eu posso Se você me der a permissão De estar aqui Pra dar o meu melhor Leia Aparece quando você quiser Mas você Leia Mas você por exemplo Isso que você já está falando De falar Eu acho que a gente Tem que botar pra fora O tempo todo Eu acho que coisa negativa Que fica Não sou psicólogo Nem nada do tipo Mas eu Realmente funciona pra mim Desde criança Tudo que a gente vai botando Pra fora Chega uma hora Que sai tudo Que não fica mais espaço Pra gente guardar Então pode falar E esse rancho Vocês perceberam Que está sendo diferente de todos Não tem rádio Não tem polêmica Não tem nada sobre isso Esse Não tem Quando eu falei assim Não precisa entregar nada É só você viver Tá tudo bem Pelo menos aqui Fica como você quiser ficar Tem todas as pessoas aí Ouve música Nada Corre a cavalo Esse não tem entrega de nada Ah mas é a questão da educação E pro outro entender Porque se eu chego pra outra pessoa Eu não abro um sorriso pra ela Como eu costumo ser normalmente A pessoa vai pensar o que? Essa pessoa está beija Essa pessoa já subiu pra cabeça Essa pessoa Não é não O que a pessoa está pensando Não é nem isso É a questão da consideração Eu considero Grande maioria das pessoas Que estão aqui Então por isso eu falo Porque eu podia ficar Só no meu canto Como eu fico Carlinhos esse mês Foi o mês das realizações E foi um dos meses Mais pesados pra mim Tipo eu não Tem a A quantidade de oportunidades Que surgiram Eu sou a visionária Eu sou uma mulher Que eu tenho cabeça Que eu cuido de minha família Que graças a Deus Muitas intrigas foram desfeitas Mas eu digo a você Mas é um dos meses Mais apáticos E angustiantes Mas vamos fazer uma pergunta Você não está carregando Muitas coisas Que também não são suas Não E aí vai carregar pra sempre Não Já estou me livrando Inclusive está sendo cura Enfim Porque é uma questão de escolha Né Léa também Eu acho que às vezes A gente tem que ser egoísta Assim Quando a gente tenta demais E faz tanto pros outros Mas a partir do momento Que está pesado Mais pra gente Do que pra quem Devia carregar Eu acho que você está Carregando coisa demais Só pra não ficar tão pesado Também pra minha família Lá Entendo que também Foram adultos Foram Sim Ok Ok Mas hoje Até inclusive Eles também tiveram Se despertar Todo mundo Inclusive Não só eles Mas tem as minhas questões Está todo mundo junto Léa Bora Perdão Está todo mundo Exatamente Deu seu melhor Inclusive está todo mundo lá Que era meu Que teve alguma questão Que está Se desdobrando Pra que tudo isso aqui dê certo Que eu consiga viver É gente sendo gente É gente sendo gente Gente sendo gente Mas é isso Mas joga fora essas malas Que não são suas Todos nós E a maior realização Que você assinou Com o Rick Bonadinho Isso é O Rick Bonadinho Vai lançar música Gravei no Midas Mesmo assim Muitas vezes a voz sem sair Rick foi outro que compreendeu Rick Bonadinho Muito obrigada pela oportunidade Lá no Midas Que ele foi lá o produtor de Rouge Mamãe do Batacinas Rita Liga Sim sei quem é Então assim Rick me acompanhou há um tempão E ele mesmo sabendo Que eu tenho essas crises e tudo Eu lá ainda passando Muito mais do que eu estou aqui Sim Venha grávida Dá tudo certo E vamos lançar essa semana aqui Gente Aqui é igual interior mesmo Choveu Aí a gente fica mais de boa Entendeu? As galinhas vão pro poleiro Ó Então não vou Essa temporada Vocês estão percebendo Não estou forçando nada não Está vivendo Choveu A gente se aquieta Eu não sei se a gente está conseguindo Passar essa sensação Para vocês assim Sabe? Lá de conversar mais Vai embora Vai que embora Para o que fazer Daí Está vendo? Conversar mais Ir para a casa dos parentes Mais simples De coração Sabe? Para ter mais papo Eita É Fiuk Olha Filho que aleatório do caralho Ih gente O que que está rolando? Você é aleatório pra caralho Né meu irmão? Bicho Embaixo lá Eu encontrei É tudo aqui As irmãs Sabe que está bebendo Esse barzinho Nesse barzinho Insalubre É insalubre Mas é de Como é que é? De coração Caralho 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 Anos atrás Você vai ter o meu filho Como vai contar o meu filho Como vai contar o meu filho Agora está aqui com a cama Cidade Caralho Biga Caralho 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 Pendurando Olha essa parede de barro Tudo Tudo a porta Tudo de baia Fizemos aqui a baia O teco O teco no veia Aqui ó Aqui vai ser O after Pra quem quiser ouvir o Pablo Se quiser ouvir um cabaré Um Leonardo Uma coisa aleatória Sim Uma coisa mais Mais sim Entendi Boa Boa Outra vibe As raparigas adoram É o bar da raparigas Aquele barzinho de fim de noite Que é o que tem É o serve-coo É isso mesmo Aí fica as cafetonas Pra ver se no final da noite Sobra uma coisinha pra elas Mas sempre engraçadas Né É Exatamente Aí vem aqueles clientes Aleatório Né Que fica Se apaixona pela quenga Daqui a pouco tem um filho Com a quenga A cara da quenga Que a polícia bate Na madrugada Pra fechar tudo Quem tá aí Ela tem uma acordada Faz uma chupetinha Do policial Só pra deixar Funcionando Eu sei É Pra não fechar A renda delas Ó Ó Os cem mil reais Gente Michael não morreu Tá aqui fumando Tá morando no nordeste Ela tá um pouco tristinha hoje Por quê? Porque o patrão pagou Todo mundo menos ela Tá achando que foi demitida Você tá sentindo essa vibe de demissão Não tá? Olha A gente passa a ser demitida Tô nessa casa É um papado Mas pelo menos Tá se arriscando Né? Tá Cada vez Tô fazendo assim Ó O universo Inspira O novo Palme Não Tá conspirando Amor Você tá sentindo uma vibe de demissão No ar Vai cá Vai cá Vai cá Vai cá Aquele 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 Eu sei que a vida dá O canal ainda não sabe se vai ficar É um papado Apesar Apesar de tudo É o seguinte Dá uma vibe de união Só se quer na sua cabeça Já vai acabar A vibe de vocês A doida tá vindo ali Mas gente A casa de vocês Podem expulsar O que vocês quiserem É A gente só recebe em casa Marcar a visita Posso ir Boa 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 Ela já sentiu a inercia É Qualquer coisa Se eles quiseram dormir Tem vaga aí pro joio Olha Você tem que tomar demais Não consegui voltar É Eu tomo cura Tá vendo O melhor bicho é Kenga Tá vendo Como elas são outras Mas Elas dão morada Vai roubar vocês Depois vão Eu tenho que cuidar De que Acabou a par Acabou a par Deixa eu dizer uma coisa Pra você O pessoal dessa casa Eu não quero você aqui não Vai se rolando A minha volta A latinha É só depois que acaba o show Eu mando avisar o pessoal Pra você vir buscar Vai curtir Eu quero um casaco Não Aí já é outra instituição Não Aqui é só da latinha Ele tá chamando Ele de feira da sulanca Gente Tá com medo de ser irmão gêmeo Esse cara É filho do Fábio Júlio Cantor O pegador de mulher Fala da minha mãe também Eu acho legal É o pegador de mulher Da hora É você filho do Fábio Júlio É você filho de um atriz Puxa Não conhece mamãe Ele é Fábio Júlio Glória a Pires Glória a Pires Agora você tá gostou Glória a Pires É a mãe É você riquinho Você é riquinho Ele é riquinho Filho de um cantor famoso Qualquer um queria dar botada Essa casa Vem a combina com vocês Mas com esse aqui Não combina não Que ele é lindão Olha a pele dele Diferente de vocês Minha filha aqui Não tem caçador de latinha não Vai descansar A machada a gente manda mesmo Vai Vai Não Não Vamos dormir Amanhã a gente volta Vamos dormir É relaxar É né Amanhã tem uma gravação Se a gente quiser voltar É se a gente quiser voltar A gente tem isso Se a gente der a doida Não quiser voltar E tu volta É a gente volta E quem manda uma agente é a Não sei É a gente É a gente sim Eu converso com a galera aqui Que ao mesmo tempo Eu digo pra eles sempre Eu digo ó É porque alguns acabam Pela oportunidade Alguns acabam Me vendo como alguém Que tipo assim Nossa Sabe tipo É Um salvador Eu digo eles sempre Amor A única pessoa A única alguém A única pessoa Que pode salvar você Que não é nem pessoa Inclusive É Deus Né Então Sabe A gente tem Essa questão De se apegar Sempre ao outro Né Mas cara Eu acho que Toda resolução Dos problemas É Deus Porque quem vive dele Vive de certeza Sabe Mesmo que Sei lá Por algum momento Tudo der errado Porque é natural A gente tá vivendo A vida é linda Porque ela é igual Um videogame Pra mim Né Você passa de fase Você quebra a cara Você leva o game Me ouve Volta Recomeça Então eu aceito muito Que eu não tenho controle Porque no fim das contas A gente não tem controle De nada A gente vive querendo Direcionamento E E viver a vida Como um remédio Né Com a bula Atrás Dando todas as informações De que vai acontecer As pessoas vivem em excesso Em excesso De buscar 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 Porra Vai viver Sabe Vai viver Vai botar a cabeça Vai trabalhar E para de se encher De coisa Que você não tem como Mais resolver Igual o passado Você não vai conseguir Voltar lá atrás Para resolver Então eu Porra Tudo que aconteceu No meu passado Não é reflexo De quem eu sou hoje Né Pelo contrário Disso assim Se eu já estou aqui Vivo Bem É porque Eu venci aquela etapa Mesmo com a cicatriz Daquela Daquela batalha Daquela época Porra Eu venci Então Eu escolhi Não ser alguém Sofrer dor Porque a batalha Era sempre virar Eu escolhi ser alguém Que tipo assim Aquela batalha Foi difícil Mas eu venci Entendeu Eu venci Estou pronto Para a nova fase Eu penso assim Volto amanhã Te amo Beijo Te amo Tchau Tchau E aí